Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de julho de 2020, quinta-feira, estamos indo para mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento, né? Hoje vocês ouviram a lenda Festa no Céu, que eu deixei já em anexo lá no grupo de estudo para vocês, a historinha. E nós vamos ver no livro de matemática hoje algumas situações, problemas. E vamos trabalhar os numerais do 400 até o 409 hoje, tá bom? Então, vamos recordar aqui o que nós vamos fazer. No caderno, vocês vão fazer o cabeçalho com a data de hoje. Em língua portuguesa, vocês vão colocar o nome da história que nós estamos trabalhando, da lenda, a festa no céu. Vão fazer um desenho. Aí, eu coloquei um pequeno banco de palavras aqui. Essas palavras estão relacionadas com a historinha que nós lemos. Então, vamos ler? Vocês vão treinar a leitura dessas palavras em casa e vão copiar. Vamos lá. Festa, céu, anjos, nuvens, cegonha, asas, jabuti, urubu, violão, noite, Tê, cansado, pesado, alto, chão, casco. Terminada a língua portuguesa, agora nós vamos iniciar a matemática do caderno. Vocês vão pegar e vão fazer os numerais do 400 até o 409 e depois a escrita do nome de cada número. Então, vamos representar com o material dourado. 100, 200, 300 e 400. Agora, nós vamos formar as unidades. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. Agora, nós vamos ler. Nós vamos agora passar para o nosso livro de matemática, o Buriti mais matemática, nas páginas 72 e 73. E vamos ver algumas situações problema. Para terminar. Gil tinha algumas figurinhas. Ao jogar com seus amigos, ele perdeu 25 dessas figurinhas e sobraram 13. Quantas figurinhas Gil tinha antes de jogar com os amigos? Então, não fala quanto que ele tinha, né? Mas fala que ele perdeu 25 e sobrou 13. Então, se ele perdeu 25 e sobrou 13, o que eu tenho que fazer para saber o total que ele tinha inicialmente? Eu tenho que pegar as 25, né? Que ele perdeu, mais as 13 que sobrou. O que der é o resultado que vocês querem saber. Tá bom? Faz a continha deitada, faz a continha em pé e depois coloquem o resultado aqui. Tá bom? Calcule o resultado das operações e ligue cada tampa a seu pote. Não precisa fazer as continhas no caderno, não. Pode fazer aqui no cantinho mesmo. Então, vocês vão calcular 13 mais 25, 55 mais 21, 34 mais 10 e 47 mais 20. Depois que vocês fizerem as quatro continhas, vocês vão ter um resultado. Vocês vão ver qual é o resultado de cada continha e vocês vão ligar. Então, 13 mais 25, quanto que deu? Aí vai ligar, entendeu? Aí vocês ligam no pote com a resposta correta. Número 3. Com a quantia que Paula tinha, ela comprou uma bolsa. Ela gastou uma nota de 50 reais, uma de 20 e uma moeda de 1 real. E ainda sobraram uma nota de 20 e uma de 5. Quantos reais Paula tinha antes de comprar a bolsa? Então, pra eu saber, eu vou ter que somar tudo. Eu vou ter que somar o valor da bolsa mais o que restou. Então, vamos ver primeiro quanto que custou essa bolsa, né? Ela gastou, então, esses três valores. Ela gastou uma nota de 50, uma nota de 20 e uma de 1 real. Então, deu 50. Mais 20, 70. Mais 1, 71. Então, esse daqui é o valor da bolsa, 71 reais. E sobrou ainda pra ela 20 mais 5, que foi 25 reais. O que que vocês vão fazer? Vocês têm que somar tudo. O valor da bolsa mais o que sobrou, pra descobrir quanto é que ela tinha antes de fazer as compras. Antes de comprar a bolsa. Então, vocês podem fazer aqui embaixo uma continha. Deitada mesmo, tá? 50 mais 20 mais 1 mais 20 mais 5. O resultado que der aqui nessa continha, será o valor que ela tinha antes de comprar a bolsa, tá? Agora, Mário e José colhem pés de alface. José colheu alguns pés de alface e Mário colheu 45 pés de alface. Ao todo, eles colheram 86 pés de alface. Quantos pés de alface José colheu? Então, se ao todo, eles colheram 86 pés e o Mário colheu 85, quanto que José colheu? Pra eu saber o valor do José, né? Quantos o José colheu de alface, eu tenho que pegar o total que eles colheram juntos, que foi 86. Pode fazer a continha aqui no canto. 86 menos os 45 pés que o Mário colheu, o que der, será a quantidade que o José colheu de alface, tá? Então, 86 menos 45. O ursinho vale 12 reais, a bola 6, o carrinho 9 e o Lucas tem 20. Se Lucas comprar o carrinho e a bola, ele pagará quanto? Então, vocês vão somar. O carrinho mais a bola. Então, vai ser 9 mais 6. Pode fazer a continha aqui no cantinho, ó. 9 mais 6. Quanto que deu? E quanto que sobrou, tá? Se sobrou dinheiro ainda pra ele. Aí, vocês vão colocar. Se Lucas comprar o ursinho e a bola, quanto que ele pagará? Ursinho e a bola. Quanto que vai dar? Pode somar aqui o ursinho e a bola. Aí, vocês vão colocar. Sobrou algum dinheiro pra ele ainda? Se sobrou, vocês vão colocar aqui. Se Lucas comprasse o ursinho e o carrinho, ó. O ursinho e o carrinho. São os dois valores maiores, ó. Ele pagaria quanto? Mas vai faltar. O dinheiro dele não vai dar. Quanto é que vai faltar? Então, vocês vão colocar aqui. Tá bom? Agora, nesse número 6, lembra quando nós fizemos algumas atividades lá no livro EMAI de sequência? É sobre sequência que nós vamos falar, né? Daquele padrão. Só que hoje, nós vamos ver um padrão de 2 em 2. Então, aqui, nessa primeira fileira, vocês vão colocar tudo que vai ser no padrão 2, ó. 2, 2, 2, 2 e 2. E aqui, vocês vão andar na sequência de 2 em 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, entenderam? Sempre vai somando aquele 2 que tá lá na sequência padrão em cima. Por isso que nós colocamos tudo 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Então, o que aprendemos? Consigo pensar em uma estratégia para resolver um problema? Utilizo diferentes estratégias de cálculo para adicionar ou subtrair quantidades? Essas duas perguntinhas, só pra vocês refletirem e pensarem, tá? Não precisa anotar nem escrever nada, nem aqui, nem no caderno, tá bom? E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história, né? Da festa no céu. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.